O ano é 1932. O Brasil, uma nação em busca de sua identidade, torna-se um campo de batalha. A Revolução de 1932, muitas vezes obscurecida nos anais da história, explode em cena. Este período tumultuado, um choque de ideologias e poderes regionais, deixa uma marca indelével na alma brasileira. No coração deste conflito, encontra-se um local aparentemente comum, a Garganta do Embaú. Esta passagem estreita, aninhada na Serra da Mantiqueira, torna-se o ponto focal de uma luta que determinará o destino de uma nação. A tranquilidade da paisagem esconde a violência que testemunhou. Aqui, em meio às colinas verdejantes e aos ventos sussurrantes, brasileiro lutou contra brasileiro, irmão contra irmão. A Revolução de 1932, mais do que uma mera nota de rodapé nos livros de história, serve como um lembrete severo da fragilidade da unidade nacional e do poder duradouro das identidades regionais. É uma história de ambição, traição, coragem e sacrifício. Uma narrativa pronta para ser explorada cinematicamente. Os ecos de 1932 ressoam através do tempo, suas reverberações sentidas até hoje. O conflito, um ápice de tensões latentes e maquinações políticas, expõe as profundas divisões dentro da sociedade brasileira. As disparidades econômicas entre o rico sul e o norte subdesenvolvido, a luta pelo poder político e o choque entre tradição e modernidade, convergem neste momento crucial. A Revolução de 1932 revela as complexidades de uma nação em transição. É uma história que transcende as barreiras do tempo, oferecendo percepções valiosas sobre os desafios enfrentados pelas democracias emergentes em todo o mundo. Ao revisitar este período turbulento, ganhamos uma compreensão mais profunda não apenas do passado do Brasil, mas também das forças que continuam a moldar seu presente e futuro. A Garganta do Embaú, um local de beleza natural exuberante, ocupa uma posição única na história do Brasil. Muito antes da agitação de 1932, esta passagem estreita servia como uma artéria vital, conectando a agitada costa com o interior indomável. Tribos indígenas, seus passos ecoando através dos tempos, foram as primeiras a atravessar este terreno acidentado. Elas foram seguidas por exploradores intrépidos, com os olhos postos na promessa de ouro e glória. A Garganta do Embaú testemunhou o fluxo e refluxo da história, testemunhou a ascensão e queda de impérios, o choque de culturas e a marcha implacável do progresso. A construção do túnel da Mantiqueira no final do século XIX, um testemunho da engenhosidade humana, consolidou ainda mais sua importância, transformando esta passagem outrora isolada em um símbolo de unidade nacional. O túnel da Mantiqueira, uma maravilha da engenharia, ergue-se como uma sentinela silenciosa, sua estrutura imponente, um lembrete austero dos eventos turbulentos que testemunhou. Concebido durante o crepúsculo do Império Brasileiro, o túnel representava uma visão ousada para o futuro, um símbolo tangível de progresso e modernidade. Sua construção, um testemunho da ambição do Imperador Dom Pedro II, prometia unir uma nação à beira da mudança. O túnel, concluído em 1883, tornou-se uma fonte de orgulho nacional. Facilitou o comércio, conectou comunidades e reduziu o tempo de viagem, inaugurando uma nova era de prosperidade. Ironicamente, este símbolo de unidade em breve se tornaria um ponto focal de divisão, suas próprias paredes ecoando com os sons da batalha apenas algumas décadas depois. A ascensão de Vargas e a reação paulista O ano de 1930 marcou um ponto de virada na história do Brasil. Getúlio Vargas, uma figura carismática do estado do Rio Grande do Sul, tomou o poder em um golpe sem derramamento de sangue. Vargas, um estrategista nato, prometeu conduzir o país a uma nova era de progresso e justiça social. No entanto, sua ascensão ao poder foi recebida com resistência, particularmente da elite rica de São Paulo, a potência econômica do Brasil. Os paulistas, acostumados a exercer influência significativa na política nacional, viam Vargas como uma ameaça aos seus interesses. Eles se ressentiam de suas políticas centralizadoras, suas reformas econômicas e seu aparente descaso por sua base de poder tradicional. As sementes da discórdia, semeadas no terreno fértil da rivalidade regional e da disparidade econômica, começaram a criar raízes. Uma nação dividida as sementes da revolta. A paz frágil que se seguiu, a ascensão de Vargas ao poder durou pouco. A crise econômica global da década de 1930, juntamente com as tendências cada vez mais autoritárias de Vargas, exacerbaram as tensões existentes na sociedade brasileira. Os paulistas, com seus interesses econômicos ameaçados pelas políticas de Vargas, ficaram cada vez mais desiludidos com o novo regime. Eles ansiavam por um retorno à velha ordem. Uma ordem na qual suas vozes tinham peso. O espírito de revolta começou a se espalhar por São Paulo, alimentado por uma mistura potente de ansiedade econômica, privação de direitos políticos e orgulho regional. Reuniões secretas foram realizadas, planos foram traçados e alianças foram forjadas. Os paulistas, determinados a recuperar sua influência perdida, se prepararam para desafiar a autoridade de Vargas. O palco estava armado para um confronto que teria consequências de longo alcance. O grito constitucionalista São Paulo pega em armas Em 9 de julho de 1932, São Paulo se levantou em armas contra o regime de Vargas. A revolução constitucionalista, como ficou conhecida, foi uma aposta desesperada, um último esforço para restaurar a velha ordem. Os paulistas, com suas fileiras engrossadas por voluntários de todas as esferas da vida, exigiam a volta ao regime constitucional, maior autonomia para seu estado e o fim da tirania percebida de Vargas. O grito constitucionalista reverberou por todo o Brasil, dividindo a nação. Alguns se uniram à causa paulista, inspirados por seus ideais de liberdade e democracia. Outros permaneceram leais a Vargas, vendo a revolta como uma ameaça à unidade e estabilidade nacional. As linhas foram traçadas e a batalha pela alma do Brasil havia começado. Minas Gerais O obstáculo imprevisto A estratégia paulista dependia de um avanço rápido em direção ao Rio de Janeiro, a capital do país, onde esperavam derrubar Vargas e instalar um novo governo. No entanto, seus planos encontraram um obstáculo inesperado. Minas Gerais Este estado vizinho, estrategicamente localizado entre São Paulo e o Rio de Janeiro, tornou-se um obstáculo intransponível para o avanço paulista. Minas Gerais, embora inicialmente hesitante em tomar partido, acabou por apoiar Vargas. As forças militares do estado, reforçadas por tropas federais, se entrincheiraram, determinadas a repelir a invasão paulista. A garganta do Embaú, antes um símbolo de conectividade, agora representava uma barreira formidável, separando duas facções em guerra de uma nação antes unida. Batalha pela alma do Brasil A Batalha da Garganta do Embaú, um momento crucial na Revolução de 1932, transformou esta paisagem pitoresca em um cenário de carnificina. Forças paulistas e mineiras, seus uniformes manchados de suor e sangue, se enfrentaram em uma luta brutal pela supremacia. O túnel, antes um símbolo de progresso, agora ecoava com o rugido ensurdecedor da artilharia e os gritos angustiados dos feridos. A batalha durou semanas, um teste brutal de resistência e determinação. Ambos os lados lutaram com tenacidade, movidos por uma mistura complexa de patriotismo, ideologia e lealdade regional. O resultado deste confronto sangrento teria consequências de longo alcance, moldando o destino do Brasil para as gerações futuras. Uma paisagem cinematográfica trazendo a história à vida. A Revolução de 1932, um capítulo esquecido da história brasileira, possui todos os elementos de uma epopeia cinematográfica convincente. O cenário dramático da garganta do embaú, o choque de ideologias, o heroísmo e o sacrifício de pessoas comuns, apanhadas em circunstâncias extraordinárias, tudo se combina para criar uma narrativa que é, ao mesmo tempo, oportuna e atemporal. Imagine tomadas amplas da Serra da Mantiqueira, sua beleza justaposta à brutalidade da guerra. Visualize a tensão e a camaradagem dentro das trincheiras, o medo e a determinação nos olhos dos jovens soldados de ambos os lados. Imagine a intriga política, os acordos obscuros e os dilemas morais enfrentados por aqueles que estão no poder. A Revolução de 1932, uma história que espera para ser contada, merece um lugar na tela de cinema, suas lições e sacrifícios compartilhados com um público global.